Iniciámos há dois vídeos atrás o desenvolvimento de uma aplicação que não tem ainda uma única linha de código. E podes achar muito estranho, mas é importante e eu vou sublinhar isto as vezes que forem necessárias. Para seres um bom programador, não tens apenas que saber escrever bom código. Tens que saber organizar e estruturar a tua aplicação de uma forma que faça sentido, que entregue valor, que resolva os problemas do teu cliente. E até agora nós tivemos apenas concentrados no sistema, ou melhor, na memória descritiva do sistema de reclamações. Nossa aplicação é um sistema de reclamações que vai permitir uma experiência do utilizador a quem quer reclamar, vamos-lhe chamar o reclamante, ele vai reclamar e não vai precisar de muito tempo. Ele vai entrar numa página onde está logo disponível um formulário, ele vai ter que obviamente indicar o seu endereço de e-mail, porque é seu interesse, enquanto reclamante, receber notificações sobre a reclamação que ele está a apresentar, vai preencher rapidamente a reclamação e todo o resto do processo vai ser muito rápido. Ele vai receber um e-mail porque submeteu aquela reclamação, para ficar não só com um comprovativo de que a sua reclamação foi entregue, mas também vai conter nesse e-mail o link que lhe vai permitir aceder a uma área especial à qual só ele é que vai ter acesso, para ver em que estado é que está a sua reclamação. Questões técnicas que vale a pena considerar. Eu agora vou tentar arranjar espaço aqui em baixo para poder fechar tudo isto. Ok? Vamos colocar aqui assim. Atenção. Certo? Atenção são atenções para mim próprio. Coisas que eu devo ter em consideração. O... ou melhor, a reclamação após ser submetida não vai poder ser editada. Ok? Isto é, não vamos poder dar a possibilidade de editar. Porquê? Repara o seguinte. O cliente submete uma reclamação. Ok? Vai receber um e-mail a dizer está aqui a sua reclamação, está aqui o link para você a acompanhar. Ele, entretanto, clicava no link, alterava o texto da reclamação. O que poderia acontecer aqui era que ele já ia ficar com um histórico no e-mail dele, em que a reclamação inicial tinha um determinado texto, a reclamação final, entretanto, foi alterada. Nós não podemos dar muito este espaço, embora fosse possível, mas tecnicamente é bastante mais doloroso de o desenvolver, que é deixar ficar um tracking de todas as alterações que foram sendo efetuadas. Então nós vamos aqui simplificar as coisas, vamos deixar que o cliente submeta a sua reclamação, mas vamos ter uma preocupação, que é quando ele vai submeter a sua reclamação, nós vamos ainda assim dizer-lhe, atenção, leia novamente a sua reclamação, para verificar se é isto mesmo que você quer submeter, e se tem a certeza que quer submeter, agora sim confirme aqui. Isto é, ele não vai clicar no botão para submeter a reclamação, e ela vai ser logo submetida rapidamente. Vai aparecer um resumo, e ele a partir dali vai, sim senhora, ok, vai enviar. Vocês poderão dizer, é, pois, mas o que era interessante era que ele pudesse editar a sua reclamação. Sim senhora, tudo certo. Mas, por exemplo, o que é que acontece quando vocês enviam uma carta pelo correio? Se vocês vão enviar uma carta pelo correio, como é que vocês vão conseguir alterar o texto que vai dentro dessa carta? Não conseguem. Então aqui nós vamos também manter este tipo de simplicidade, porque senão iríamos construir aqui um processo que iria ser relativamente mais penoso, e eu acho que não se justifica estarmos a gastar esse tempo. Então a reclamação após ser submetida não vai poder ser editada, ok? Agora, as respostas dos colaboradores vão poder ser editadas até que a reclamação seja fechada, ok? São os colaboradores que têm a responsabilidade de fechar as reclamações, ok? E de ir alterando o estado das mesmas, ok? Sempre que acontecer uma alteração do estado da reclamação, o cliente vai receber um e-mail com a atualização. Nesse e-mail vai um Perl, que é uma Personal URL, para que o cliente possa consultar o estado da sua reclamação. Ao visualizar a reclamação e as respostas subsequentes, o cliente vai poder ver o estado da reclamação e as respostas dos colaboradores. Neste caso, o que é que isto significa? Vai ver o processo em modo de fórum. O modo de fórum significa que o cliente, a qualquer momento, vai poder ver qual foi o primeiro texto, qual foi a segunda interação que aconteceu, vai poder responder, etc. e por aí fora, ok? Vai funcionar quase como um histórico de comunicações entre as duas partes, certo? É isto que vai acontecer, então, no desenvolvimento da nossa aplicação. Para mim, neste momento, eu já consigo aqui olhar para esta de memória descritiva e encontrar já razões suficientes para poder começar a fazer algum código, a construir o meu projeto e a prepará-lo. Pelo menos a tratar já da construção da base de dados, etc. E depois, o primeiro passo será construir aquilo que, por exemplo, numa metodologia Agile, se chama o MVP, ou o Minimum Viable Product, isto é, o produto mínimo viável. Isto é, as metodologias Agile, como é o caso do Scrum ou do método Kanban, etc., pressupõem a existência de um processo cujo produto final não é o principal objetivo desde o início. Isto é, o objetivo é começar, desde logo, a fazer algumas entregas de valor para o cliente. Então, por exemplo, no caso do Agile, que é normalmente, normalmente não, é sempre pela sua própria metodologia, definido por intervalos a que se chamam sprints, normalmente de duas semanas, uma semana, pode ir até quatro semanas, onde são definidas stories e onde cada uma dessas stories irá resultar depois na entrega de um MVP. O exemplo mais comum é falar-se num processo destes de organização do desenvolvimento de um projeto, o cliente pede um Ferrari, mas nós, em primeiro lugar, vamos pelo menos entregar-lhe uma trotinete, que é um veículo que já lhe permite a ele deslocar-se. E depois, claro, vamos evoluindo no sentido de, nas próximas entregas, entregar um produto de mais valor até chegarmos lá à frente e entregarmos o Ferrari. Pode até acontecer no meio de processos que o cliente entenda que, no final, afinal de contas, não precisava de um Ferrari e precisa apenas de um carro mais modesto. Mas tudo isto são apenas partes mais teóricas relacionadas com fluxo de desenvolvimento, organizações de processos e organizações de equipas. De qualquer das formas, fica então aqui já esta memória descritiva, que eu acho que está muito interessante e que me vai permitir já avançar. Então vamos fazer aqui simplesmente o seguinte, eu vou preparar, no resto deste vídeo, o meu projeto. Vou fazer o download do Codeigniter, vou utilizar a metodologia mais tradicional, que é chegar aqui e fazer o download do Zip. Neste momento é a versão 4.4.6, eu acho que não a tenho aqui, nesta parafernália enorme de coisas que eu aqui tenho, vou aqui guardar, vou abrir aqui então o Zip quando ele já estiver disponível, ok? Neste momento, como eu já tenho aqui, ok, vamos aqui abrir, ok, eu tenho aqui já todos estes fecheiros da pasta de Framework, mas também já tenho uma pasta do projeto. Então, eu tenho aqui o sistema de reclamações, o que eu vou fazer é arrastar para o interior aqui, deste meu projeto, ou desta minha pasta, os fecheiros que me interessam. E há aqui fecheiros que para já não me interessam, mas que eu vou mesmo assim puxar para lá. Por exemplo, a pasta dos testes. Eu não sei se vou ainda investir neste projeto, fazer testes unitários, eu penso que não, mas de qualquer das formas vai para aqui. Então vamos puxar para aqui, para o interior da nossa pasta, o conjunto de fecheiros, para que já a partir do próximo vídeo, nós possamos começar então a configurar o nosso projeto e a avançar com o seu desenvolvimento. Eu volto a chamar a atenção para a importância dos vídeos que fizemos até agora nesta playlist. Podes achar que não tem grande interesse, porque não viste código nenhum, mas eles são absolutamente fundamentais e estruturais no desenvolvimento de qualquer projeto. Se pensas em utilizar os teus conhecimentos de programação, por exemplo, para desenvolver projetos como freelancer, não podes passar desta fase. Esta fase é fundamental. Muito mais fundamental do que saber construir uma migration, construir uma seed, construir aqui a tua estrutura da base de dados. Não. É pensares primeiro no que é que tu queres que o teu projeto faça. Se eu agora regressar então aqui ao meu projeto, eu já tenho aqui a minha framework. Este memória.md vai continuar a existir aqui e agora estamos então em condições de poder começar a avançar com a preparação do nosso projeto e mais uma vez volto a sublinhar, nesta fase inicial eu não vou ter grandes preocupações estéticas. Portanto, ter uma aplicação com um aspecto visual muito interessante não é para já algo que seja para mim prioritário. Então, eu vou ter uma aplicação com um aspecto visual muito importante. Então, eu vou ter uma aplicação com um aspecto visual muito importante. Então, eu vou ter uma aplicação com um aspecto visual muito importante.